Música Olá telespectadores, bem-vindo ao meu programa Mundo Teto. Anessa bem-bem e ao programa da Né, a mí se oferece a beta-botsira informações importantes quando o mundo nem acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música Polícia Somália, Ateten, ema nem lima mate no Naingualu Kanek, causa essa explosão do restaurante Ida, desde que escritori policia Ida, capital Mogadishu. Música Música Polícia Somália, Ateten, ema nem lima mate no Naingualu Kanek, Polícia Ida, onafat, ema acontecimentos, onde Tulum Sira, ema, kanek, no ala investigação. Música Polícia Somália, Ateten, ema nem lima mate no Naingualu Kanek, da NGANUAC, P intra-Fimbicá, Garç� á Paraná-Al-Qaida, da la barra, kala bebe kata kite e hacapitaa Mogadishu, no ossida de sirgelo, aqui, nas aonde sang Air. Ataque n' defined, hulhu zibirru islamiqu, none hanen san kampanye ida a ut hatungo ver noasures central. Allande, again, dag곳 po Esoonelos né hakara kari rasek нужne governo, à holy haloup interpreta saun ba lei saria islâmica. A vítima mortal que se passasse em Tufão, Vemco e a Filipina aumenta a ONU para o Rito Nuluresim. A vítimauters e a Filipina, quem deve afetar em Tua para o Rio de Janeiro, não estragamos a residência de Tua para o Rio de Janeiro, a Rua do Rio de Janeiro, a ONU para o Rio de Janeiro e a Riga do Norte. A tempestade obriga a Bésic, a Tua para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro. O equipe de proteção civil continua a realizar a operação de resgate em Tua para o Rio de Janeiro, a Ilha Luz, a ONU para a Fila de Janeiro, mas em Tua para o Rio de Janeiro. Vemos que consideramos que o Tufão Badalalima é atingido na Filipina, por causa de inundação grave no Raimundo. E atingindo as Filipinas sofreram um ciclo na motocronura sem ida, mas atingindo a agência meteorológica, até o final do Rio de Janeiro, nasceu a possibilidade de se sofrer tanta tempestade no Rio de Janeiro. O Tufão é atingido na costa norte na quinta-feira, com a velocidade de quilômetros altos da Lima no Lourdes, em Lima, cada horas, no rezada do quilômetro altos rua Lima no Lourdes, em Lima, cada horas. Tempestade neia prejudica o serviço de prevenção do Covid-19, nebeteu agora, resisto na causa de infecção, hamutucruhion atus hat, no hamateu na emarijun hitu atus hitu. Papa Francisco reza para a vítima do Tufão em Filipina, no apelo à paz, para a costa marfim. Durante o presídio de oração Ângelo semanal domingo, né, e a praça São Pedro Vaticano, Papa Francisco reza para o povo Filipina, nebe enfrenta para o Tufão Vemco, e a ilha luzão, resulta é uma perseguida no lomate. Líder igreja católica romana apela a paz para a costa marfim, relaciona o confronto pós-eleitoral, resulta é uma atingida no lomate. Conflito não acontece, ha foi em lhe loranto no resseguida Fulankotuk, atual presidente Costa Marfim. Alassane Utara concorre para a eleição presidencial, que mantém o mandato Badatoulu, mas tem a posição que cota a votação referência. Sono vicino com a preguiça às populações das Filipinas. Há uma oração ao povo filipino-sira, nebe sofre a destruição, especialmente a inundação, nebe causa o Tufão. Há expressa há uma solidariedade com a família Kiak, no vulnerável Sira, para a calinidade, não há o ato apoio da Sira, nebe, o forço tomac, a tua ajuda Sira. O meu sostenho é a quantos se prodigam para socorrer-lhe. Moloque termina a oração semanal. Santo Padre Russo Basarane Roto, a torreza da vítima incêndio e hospital rumeno, nebe trata o paciente Covid-19. Incêndio não acontece, e a sábado, e a quarta unidade de terapia intensiva, resulta em manhã, senulumate. A agência desastre filipina-ateten, tufão badalaruá, no lúrrem sem ida, nebe na sáu nem enfrenta, e a tinang-né, ha-mate onama, pelo menos, nenulúrre sem hito, não nense no lúrrem, no lúrrem, no lakon. No Nemos, e a costa marfin, confronto onde acontece, antes ou depois, a eleição presidencial ha-lo e ma-hat nulumate. Confronto nera-se, que, na que filha, bar conflito entre étnico. Líder Sira-Rússia Zian realiza encontro online com o líder Sira-Ussi China, Estados Unidos, Japão, Coreia Sul, no Índia. Líder Sira-Rússia Zian, Sudeste Asiático, realiza reunião virtualmente com o primeiro-ministro China, Li Keqian, Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, primeiro-ministro Japão, Yusui Hidesuge, presidente Coreia Sul, Moon Jae-in, no primeiro-ministro Índia, Narendra Modi. O tema central do encontro é a questão da tensão e a taxa meridional China entre Pekin e Washington na recuperação econômica pós-pandemia. E a primeira entre China é Zian, Badal-Ruano Lourecento Lu, primeiro-ministro Li Keqian Hatetan, parte ruas e realiza o esforço a mútua de luta contra o coronavírus na facilita a reabertura econômica baseada na transcrição oficial que fornece a Rússia e Pekin. Líder Zian, Sanulo Nemos, realiza o encontro separado com os Estados Unidos, que representa o Conselheiro de Segurança Nacional, Robert O'Brien. E a Cimeira Azean nos Estados Unidos, Badal-Ruano Né, qual é ali o Conaba Importância e Cooperação, principalmente, ato mantém cadeia fornecimento aberta no fábrica continua a operação. Além do Né, e o âmbito Cimeira Azean-Zapão, Badal-Ruano Lourecento Lu, o primeiro-ministro do Japão, Yusui Hidesuge, qual é ali o Conaba Segurança e o Indo-Pacífico, no disputa entre China e Estados Unidos e a taxa meridional. No Nemos, e a Cimeira entre Azean-Corea Sul, Badal-Ruano Lourecento Lu, no Cimeira Azean-Índia, Badal-Ruano Lourecento, discutiu-lhe o Conaba Impacto Negativo com a Covid-19 na economia regional, não compromete se tudo um malo ato facilita a vacina coronavírus, onde a moto combate a pandemia da Covid-19. Conaba Rivalidade e a taxa meridional, China reclama a taxa inédia no dernier área territorial, no ocupa uma área taxa inédia, basic por cento ao nulo, inclui zona econômica exclusiva do Vietnã, na ilha Paracel, na ilha Esparatlé, inclui zona econômica exclusiva dos Estados-membros de Sir Seluk, na Brunei, na Indonésia, na Malásia, na Filipina. Mais que o Estado-membro Azean contra o poder absoluto, China inédia e a taxa meridional, mas também a turma e a lorração no Brasil, mas fulano, líderes de Rússia e Azean, se assina a parceria econômica, a brasileira regional, ao China. Ministro Sira-Russi APEC, comércio livre no justo, saia nessa um fundamento da recuperação econômica. Lhe russi a reunião ministerial APEC, ca Grupo Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, neberealize a Malásia. Ministro Sira-Russi, nação Ruanul Ressengida, declara que a prática de comércio livre, justo no lado discriminatório, se saia fundamental da recuperação econômica durante a pandemia da Covid-19. Ministro Comércio Malásia, Azmin Ali, neberei retinangkotuk, preside a reunião ministerial neha tetan, estado-membro, whose organização ne, e a divergência balum, ba-nível ambição bloco unian, pós-região Rua Runulu, conaba comércio multilateral, neberei-se, substitui fali, hoa declaração bogor, rei-hundato si a seno lorra se at, neberei-se, espira e retinangida ne. O primeiro, nós reconhecemos a importância de uma liberdade, para a Rua Runulu, a me reconhecer a importância do seu ambiente e o comércio no investimento livre, justo o lado discriminatório, transparente no previsível, onde impulsiona a recuperação econômica, e a momento desafiador, no Bada Rua Nian, a me afirma a importância do seu regras, neberei estabelecer, ou na IHOMS, neberei-se, a dia, o mercado, o previsibilidade, permite confiança no negócio. O mercado, a predictabilidade, permite confiança no negócio, a confiança, e permite que o mercado, a floresta. Governante, afirma a situação da Covid-19, obriga o membro da Apex Sira, ou em se aboca a solução e da nebere sustentável, ou de Hado Khan, com a crise global atual no futuro. O ministro Sira, com a organização Nemos, a declaração conjunta que a Atec, qualquer medida comercial em emergência, neberei-se, para a Covid-19, precisa de risa e rola-lose, proporcional, na bela cria-fale, e barreira neberei-la necessário para o comércio. E, nesta declaração conjunta da Huluk, também contra o nebere-lize a Papua-Nova-Guiné, e a Rua-San-Lorra-Singhito, termina sem solução, no Nemos, e a Tinancotuk, Chile cancela a reunião, também demonstração mortal. Presidente eleito dos Estados Unidos, dos Rússios e Partido Democrata, Joe Biden considera, e a possibilidade de povo-américa para que se mate, causa a Rússia pandemia atual, se banheira o presidente republicano, Donald Trump, continua a bloqueio o processo de transição. Biden até, se banheira a colaboração com a administração Trump, de bloqueio o acesso para a Casa Branca, se prejudica a vacina bem-infetada o coronavírus e a convida, também Biden considera, situação se atrasa na administração atual preparação para a distribuição da vacina eventual contra a Moura-Sané. O razão, Biden afirma, coordenação entre a atual administração norte-americana, o administração ciracelo e a tempo turmaio tem que acelerar a Rua-Lais. Prioridade e início o mandato Biden-Nanmark, planeamento de distribuição da vacina eventual contra a Covid-19, e ao momento a vacina desenvolve Ruzi-Fizzer, BioNTech, não moderna, apresenta resultado eficaz de 10% se anulo. Além de, prioridade de ser o Kuzi-Biden-Nanmark, a cara cria post-trabalho todo contolo, particularmente e a área de tecnologia não associada com a energia renovável, não mais aumenta o salário mínimo e a NB cada hora se dá manando o arsano no resenso. Tira a zenda Joe Biden se assume cargo no presidente dos Estados Unidos para dar no resenso em, se sim post-trabalho no fulano na rotina no in. Correia-Sul se aplica a falha e regra de distanciamento social rigoroso, também número caso Covid-19 aumenta. Primeiro-ministro Jun-se-kyun até den, Correia-Sul se aplica a falha e regra de distanciamento na capital de Seul. Medida nesse esforço o governo do Correia-Sul antecipa a crise da Covid-19, quando o governo falha ao controle no caso de infecção fom. Aumento restrição rigoroso se a mosfale desconfortável e a morrer não se prejudica a negociante que xira. Mas a rote tem experiência se a falha crise na bot lhe banheira e tal a atuação agora. O governo decide aumentar nível de distanciamento social do metro e de roubalo durante semana rua e área metropolitana deve se tama e revigor loron san o recense a fulano novembro né. Restrição foi se bando reunião pública limita serviço religioso se limita capacidade participante e evento de esporte para por cento nulo não exige instalação sira nem risco vot a ness bar karaoke na discoteca aumenta distância entre convidados. O governo do sul se aplica a regra rigorosa que resiste a falha caso seja muito gato rua. O NU considera Etiópia enfrenta crise humanitária? A agência refugiada na ções unidas que o n ha ser até den crise humanitária continua a acontecer na Etiópia também a rir ru nulo na 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 Sudão causa esse conflito acontece na região Tigray em Norte Etiópia. A agência ONU afirma que o cidadão Etiópia atravessa o Sudão no abrigo provisório em espaço de Halibur em Iracné. E brief diário portavoz alto comissariado ONU refugiado que ela se não se derrota o conflito entre forças governos e o grupo militar Tigray. Refugees who are now arriving at the pace of 4,000 per day refugiados hiracné toho ritmo de un hat cada loron. Saixus Etiópia tamba taou co historia nebe hateten conflito ne sedau iha sinal atu termina iha tempur padak. Tamba ne sedatau co conflito nebe continua acontece no refugiado se continua aumenta. Número ne mak rihun ron resen hitu kabele mosliu ida nebe beli rihun tol nulu. Portavoz Acnur ne afirma ho conflito nebe continua a acontecer halun sa ne enfrenta a crise humanitária. A gente refugiada onu alerta kata crise humanitária ho es colabot continua a acontecer. E momento nebe refugiado rihun ida resen continua halai sa húsi conflito iha rezaun Tigre Etiópia Kadaloron oribuka moris iha sudan leste ida ne han es fluxo nebe nunca re iha década ida igus ne iha parte sudan. Sudan halibur on refugiado to con ida e inclui sir nebe halai húsi conflito no População Etiópia sofre batak aero no assassinato iha resen Tigre Cidadão civil Etiópia nebe halai ba nação virginia sudan tamba conflito nebe acontece resen Tigre norte etiopia teten sir sa vitima batak aero rúsi gover no assassinato sas insira rúsi conflito no informa barreters iha área fronteira alfasca sudan nebe halibur refugiado condeno halerik tamba militar sudan limita fornecimento aihang no be can sudan da se sudan parese emabarak maxima tetan amy atubal os nebe se amy halai ba eriteria sir si hal amy sai masacre se amy halai ba gondar sir se o amy amy lak hib fat in selu so sudan ber desde a hit no re sin hit no agora sudan se han is an amy É o problema que a gente sofre é a Etiopia, a gente não tem a Sudão. O problema é que o governo da Etiopia e da Eritrea organizou o bombardeamento e que a gente não faz a massacres. A gente não tem a sobrevivência de um país durante a Suda. Obrigado por assistir o governo da Sudão. A gente não tem a ver. O Ministério do Negócio Estranjero de Etiópia acolhe o comentário. O Ministério do Negócio Estranjero de Eritreia, Osman Saleh Mohamed, informa que a Eritreia está envolvendo um conflito, mas considerando uma questão internacional de Etiópia. O conflito de Lorenzano e o região Tigre, a Mateo e a Mato, a Sidaresin, no Alemari, e o Halaibas, o Sudão. A B. Ahmed, nós temos uma apreciação com a sua comunidade internacional, mas compromete o crescimento da economia Etiópia, mas facilita o sistema político repressivo. O Estado Federal de Estranjero de Eritreia làm que o que acontece com a sua comunidade e a Mato, a Mato. O Estado Federal de Estranjero de Eritreia à Saúde à Saúde à Saúde à Saúde à Saúde. O Governador de Austrália Sul, Estevem Marshal, atentam a este momento que a restrição mobilidade aplica para os presidentes da empresa. de disseminação no combate ao vírus. Japão com a Austrália assina Pacto Militar. Rody facilita treinamento na operação. Japão com a Austrália e a concordância Rody assina Acordo com a Naba Pacto de Defesa Inovador no Né Beleloque da Lambadação Rua, realiza treinamento militar na operação. Pacto Né assina Rússia e Primeiro-Ministro do Japão, Ishii De Suga, Rony Homólogo, Scott Morrison e Retóquio. Acordo com acesso recíproco Né permite a tropa cirurgia Japão-Austrália para visitar o treinamento militar conjunto. Primeiro-Ministro do Japão, Ishii De Suga, Ratedan, Acordo com a ato de remédio em cooperação militar entre a nação Rua e transforma o Indo-Pacífico na região de Nabe livre no aberto. Haua Karaka afirma que o Japão e a Austrália se remédio em cooperação no Né Bele realiza o Indo-Pacífico na região de Nabe livre no aberto. Haua Karaka aproveita a oportunidade Né, ou de for até Né Kadak, ame assina princípio com o acordo de acesso recíproco Né Bele negocia Né, ou de aumenta a cooperação e segurança no defesa Japão-Austrália para nível 4. Haua Karaka afirma que o primeiro-Ministro da Austrália, Scott Morrison-Hattedan, acordo com a cooperação entre a nação Rua e a metade em Lutã para a assistência militar para o Malo. E a Loro Nidane, a minha parceira estratégica especial nessa e forte de Lutã, também me forte e honra passo significativo em Japão ou Austrália. Né Bele, no princípio, quando vai tratar o defesa histórica que acordo de acesso recíproco. O acordo de acesso recíproco é um acordo de acesso recíproco. O acordo de acesso recíproco é um acordo de acesso recíproco para a nação Rua e a metade em Lutã. O governo do Mianmar oferece ajuda monetária para a família Ciac na pandemia do coronavírus. Cada família se simula que a Rihung Hat Nulu, cada dólar todo nulo recebida. O subsídio destina a família Ciac e o rendimento Ciac que sofre a pandemia do coronavírus. Desde a Covid-19 atingi o Mianmar e, em março, o governo fornece uma assistência para a necessidade básica para a família Ciac e a renda regular. Além do governo do Mianmar, distribuímos pacote de alimentos ao valor que a Rihung Sanolores em Lima e o Sanolores em Walu, cada dólar Sanolores em Ida e o Sanolores em Tolo. O valor do pacote depende do preço do produto e do mercado nacional. E a Sôr em Sêlo, a Polícia Cambosa distribui máscara gratuita para o cidadão, o liberal movimento e o talento público onde prevê o contágio do coronavírus. A Rihung Sanolores em Ida e a Escócia toma a categoria nível alto restrição COVID-19. Primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, apresenta a atualização com a restrição do coronavírus e a nação Né para o membro do Parlamento do Síria e Edimburgo do Reino Unido. A executiva na Teden, a infecção geral e a nação Né continuam a aumentar, também o governo decide colocar áreas são recingidas na categoria nível alto restrição. Mas o nível de infecção continua a aumentar mais do que é necessário. O quadro nacional hala um alinhamento para a variação regional significativa. Além de Né e a área de Cidacelo, taxa a infecção que não continua a tomar bem. A autoridade local roto e a Escócia e a falha aumento para o caso não ateste a positividade significativamente no meio nacional. 19 council areas, a maioria não vai ver não mudanças no nível de infecção esta semana. Chefe de governo e o gabinete primeiro-ministro decidiu que a área de Cidacelo aconselou a maioria a mudança no nível durante a semana. A Estúdio afirma que a mudança é significativa se a ter uma área de risco de rua que se a nível 12 no nível rua mas a autoridade local se a mudança a nível 12 no nível 8. A área de Cidacelo continua a ter uma preocupação significativa com a taxa de infecção. A área de Cidacelo e a Escócia a ter uma área de risco que a infecção foi a 2.0 que a total é mais rígida. O MS é otimista no progresso e desenvolvimento da vacina do Covid-19. Na Rússia Conferência de Imprensa Online e a Sede ao Mestre de Genebra o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus Ateden órgão de saúde mundial na fato é otimista ao processo de desenvolvimento da vacina do Covid-19 a foi um resultado do teste final ou se a candidata à vacina potência Albalo aturou um resultado positivo. Nela os tempos a ditarrota contente mas que a me continuassem a notícia de quando o Covid-19 a minha fata é otimista ao cuidado da ferramenta potencial que a gente não tem a rua e a fulana e a mãe e o momento que a gente preocupa com o número de casos de infecção que a gente uma casa e a nação Bálon e o livro e a Europa e a América Profissional Saúde e o Sistema Saúde estão a um ponto culminante. E a segunda-feira empresa biotecnologia americana moderna anunciou se a vacina potência contra o coronavírus e o resultado eficaz de 1% de 1.5. Nenamos a semana que a empresa farmacêutica Pfizer-BioNTech relatamos a candidata da vacina da COVID-19 e o resultado eficaz de 1% se anulou. E a fata nessa, sou minha e sou minata no dar cientista CFOMS Senti Haxolok também a candidata à vacina potencial COVID-19 que utiliza tecnologia mRNA e alcança eficácia do vírus. Mas se o tempo pode analisar completamente dados que ele tem eficácia na segurança final se a vacina refere, não vamos ensar o buco tem efeito colateral vacina para o usuário teste. Somíamos acrescentar que a OMS se coopera ao desenvolvedor na empresa da vacina COVID-19 Sira com o plano acesso global para a vacina COVID-19 que a COVAX garante a opção para a vacina OMS prevê que a OMS e o trimestre da OMS fornecimento de vacina ser limitado. Mas de cientistas CFI atentos OMS se realiza o esforço para proteger grupos Sira e o risco boa da infusão incluir profissional de saúde Sira e a nação do serviço luta contra a COVID-19 Empresa farmacêutica americana Rua se distribui vacina contra a COVID-19 e os Estados Unidos Secretário de Saúde no Serviço Humano Estados Unidos Alex Azar Haddad vacina COVID-19 desenvolve a empresa farmacêutica Pfizer Moderna preparada a autorização na distribuição da vacina potencial e a semana se prepara a cenário inoculação na vacina e a retina em Estados Unidos A autoridade Estados Unidos atentou autorização regulatória se distribui vacina no território com o requisito complexo de armazenamento refrigerado se impede o povo americano de acesso à vacina ame se distribui vacina e a horas uranura sinhada na laran a foi na prova a autorização uso emergencial a foi na ciência determina no aprovo acordo ame preparado no pronto a distribuir distribuição e a ame na fato impreensimento na finalização ame a jurisdição na uranura sinhada e a nebe ame responsabilidade mag ato garante cata se rejeto vacina e a horas uranura sinhada nhe laran vacina basic doses to con hat nulo deve fornece hus empresa ruane se exige ingesão da rua o intervalo semane hat nebe se disponível to final tinang ne empresa ruane mos e a capacidade ato produce doses ne liu to con hat nulo cada 19 rússia empresa moderna provavelmente se reta autorização durante loronhito tosanulo a foe infizer reta autorização para uso emergencial aprovação formal total tem que durar o fulantolo distribuição real vacina né se supervisionada rússia nesta ferramentas nebe irrefetu mai be laus única solução roda para pandemia coronavírus rai anhalo comentário né e a empresa Pfizer non moderna for saída dos preliminar catac resultado rússia estágio final para vacina potencial coronavírus e eficácia até por extra bot e em abalão rano incat vacina maneira nebelolós solução unicórnio nebelotu rotu tem que tuir chefe emergência negatéden ato etam dado segurança né precisa tempo to fulam rua no sei russo autorização emergencial e estados unidos o emesse continua russo para público ato continua mantém medida de distanciamento físico e zene além de vacinação generalizada onde reduz propagação vírus o MS até tem morris no meio subsistência sira tem que la mutu atun nebele contra covid-19 diretor geral organização mundial saúde luta contra covid-19 lausa escolha entre vida ou meio subsistência maibu atruane precisa la mutu que rode contra a pandemia né there is no excuse for inaction la razão nato la fotiação ha ni mensagem claro ha lo a san la la imediata no rigoroso se russi det virus ne no la utiliza ferramenta disponível si hal mamate bebeik haloteiros prejudica subsistência na economia la escolha entre morris ou meu subsistência maneira nivelais liu rodiloque fali economia never tem que halak on virus ne to open up economies is to defeat the virus le russi briefing diaria never release a cdm se zaneda tedros adanom halomos comentario con va vacina potencial rode contra coronavírus e segunda feira empresa farmacêutica moderna teten cirna vacina experimental a todo resultado eficácia por cento cem russi rat. lima rodados provisori russi testa estagi final consider a empresa farmacêutica estados unidos de ruas relata resultado expectativa a fone semano cot empresa fizer anuncia que cirane vacina e eficácia do por cento cianulo empresa barra publica cirane vacina candidata para coronavírus mas tedros apela para população la bela contente la e o resultado né tur contágen reuters cata emaliu rihon atos lima mac infetado on bat covid-19 nomade to con idarec infeção resiste a nação no território liu atos ruas anulo e a fim de semana né líder de 20 se realizou oportunidade de lider organização ato apoia financeira no politicamente ba instalação global covax ne becria rode facilita fornecimento vacina covid-19 ba italia resiste a infeção to con idarec no número mortal mos continuo aumenta tu ir dados ne be divulga rossi ministério saúde italia ateten número caso infeção coronavírus e renação né basic ato ating on bat to con idarec e durante horas o anulo res in re resiste a infeção f no número mortal atos lima ou nulo o número f eleva total caso infeção f no rihão atos se anulo res lima tu relator atual italia muda oficialmente a região lima e a zona mean ba zona quinur baseia ba sistema restrição nível 3 nebe implementa rossi goberno orde desacelera segunda onda pandemia coronavírus decreto ministerial nebe for say rossi ministro saúdio roberto esperanza ateten região lima macanessa centro toscana italia eleva o nivel alerta máximo total região ronulo italia foi na região hito classifica zona quinur ma be região rateluk na província autónoma setama i categoria zona mean ato combate infeção fone goberno italia nebe lidera o primeiro ministro guiseppe conté assina una decreto fone rodibando movimento e tempo calan no se aplica fali lockdown ba dezembro baseia o decreto ne ora escala se aplica no território nacional a rúrru situ san local antot tuc lima dader setaka mos fatem ciraneve atrai calibur em barack centro comercial escala kik no médio setaka em helor feriado exceto los alimentos no farmacia no nem museu parque diversão fatem cultural no divertimento mos setaka e somalia plantação agrícola no produto barack maceta estragos tamba gafanhotos i are adores mogadishu fazendeiro mohammed yasin que se arma e hankanotek hodidu no gafanhotos corkinur ne be invaden plantação agrícola hodidu impacto negativo ba meio subsistência gafanhotos sirane estraga batar no koto i hatos laran sirahan hotudud hodihal orai sae mar de kodo am netos besi kiha de nile amihus pa guverno at tulunami hodi combate gafanhotos hirakne tamba halor no nemos comissario agricultura somalia atetan gafanhotos hirakne mayhusi are vizinyu no gordo dao gafanhotos sida de siracelo gafanhotos hirakne mayhusi indadeir no destruy dut lubukida hanes hirakne siramai hirakne sida afgoye besik mota no agora se mona ba cidad hanes hirakne 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 etiopia maybe somalia halona luta contra invasão gafanhotos neste final rio rio san lures sia nebe to agor espalhona ba distrito hat nulures sin hat invasão gafanhotos laus novidades fom ba africa leste maybe cientista climática tetan clima nebe la normal tamba crescimento global cria condição ideal ba aumento número inseto nebe nunca acontece durante século hat nilaran somalia nebe enfrenta mos funo civil halo helo esforço hirakne controla gafanhotos e a situação seguranza nebe ladun seguro emabara se helo e a área rural no menos bar recurso além de pandemia coronavírus halo situação se at o tan rode afeta ba cadeia abastecimento pesticida no equipamento necessário cira selo code combate gafanhotos organização nações unidas para agricultura no alimentação kv estimatiza cada habitante somalia tokon hat ponto lima inclui região separatista somalilande no put land se enfrenta risco hamlaha no lá consider meios subsistência telespectadores ida nema kronos programa mundo tetung ida sur mal flevali di santu irmai iadeus